Vamos começar com o esporte logo, né, com a eleição? Falar no novo presidente, né? É. Vamos começar com o esporte, vai embora aí. A gente tá ao vivo no YouTube e também no Facebook, tá? TV Tribuna PE. Vamos lá. O Leão da Ilha do Retiro tem um novo presidente. O advogado Leonardo Lopes venceu com muita folga até a eleição suplementar realizada ontem. E vai administrar o clube até o final do bienio, que é no final do ano que vem. Solta aí. Antes da apuração dos votos, muita tranquilidade nas dependências do clube. Até o mascote, já conhecido da torcida, o cachorrinho colher de pau, não poderia ficar de fora. Depois da votação encerrada, começou o balé das 18 urnas que estavam em pontos diferentes, com destino ao salão de festas, onde todas ficaram enfileiradas. O resultado de cada uma delas era anunciado pelo presidente da comissão eleitoral. A urna 5, votos apurados 116, a chapa 1 teve 20 votos, a chapa 2 93 votos. Na expectativa, os dois candidatos à presidência do esporte. Na chapa 1, José Valadares. E na 2, Leonardo Lopes. E depois de mais ou menos uma hora e vinte de apuração, antes mesmo de todas as urnas serem contadas, ainda restando quatro, o resultado? A vitória foi da chapa 2, de Leonardo Lopes, que agora se prepara para tomar posse no próximo dia 21. A vitória foi de 83%. 1.083 votos contra 210. Esporte! 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 Eu acho que a primeira atitude que a gente vai tomar é deixar de ser essa camisa amarela, né, da esporte na raça, e passar essa camisa a ser essa camisa aqui, que é a camisa do esporte, para mostrar que agora já não tem mais lado. Agora somos todos esporte e precisamos de todos que queiram nos ajudar. José Valadares, derrotado nas urnas, saiu antes mesmo do fim da apuração. Mas mesmo assim, se mostrou disposto a ajudar no que for preciso. O que eles precisarem de mim, eu estou a inteira disposição para ajudar o esporte. Nelo Campos, que teve por duas vezes a candidatura impugnada, e por isso o Leonardo Lopes teve que assumir, vai ser o vice-presidente de futebol. Vamos, junto com o nosso projeto, que ele é feito de curto, médio e longo prazo. Ninguém vai mudar da noite para o dia, não adianta, não existe milagre. Então peço a torcida, paciência, respeito e ver que todo dia vai ter uma mudança. Espero principalmente depois do centésimo dia, deixar muito claro as mudanças que irão acontecer na parte administrativa, financeira, na parte de patrimônio e de tudo. E o futebol é uma coisa mais urgente. Eu espero que a gente já vê mudança segunda-feira, se Deus quiser. Fábio Mendes deu o que era previsto, não tem muita surpresa. Não sei se é uma surpresa a mais de 80% de diferença, mas acho que não. Não, não. Era o que a gente já sentia quando entrava nas redes sociais, no ambiente da sede ontem. O Gerson já passava meio que uma boca diurna que tinha sido feita com esses números, que não fugiu muito disso, e o importante é que isso se resolveu, importante o outro lado se mostrar disposto a ajudar e o lado que ganhou também se mostrar disposto a agregar quem não estava no grupo inicial, porque o esporte precisa se unir. Só o unido vai resolver todas essas broncas que não são poucas. Muitas dívidas, elenco, comissão técnica insatisfeitos com as indefinições, time precisando primeiro organizar financeiramente para poder se organizar tecnicamente, contratar, dispensar, etc. Então, se vira uma página que precisava ser virada e demorou demais, demais, demais da conta para ser virada. Primeira coisa que ele falou foi tentar unir, mas acho que a primeira coisa mesmo vai ser se reunir com o elenco ainda hoje, antes da viagem para o próximo jogo do esporte. Vai ter essa reunião e o Nelo Campos já vai viajar domingo para Belo Horizonte para acompanhar o elenco em logo lá contra o América Mineiro, vai estar presente naquele ambiente pré-jogo, isso também é importante. Parece-me que esse grupo tem um projeto para o esporte, que não era uma busca do poder pelo poder. Então, torcer para os dias melhores para o Rubro Negro, principalmente para, a curto prazo, curtíssimo prazo, conseguir pagar salários atrasados e sair da zona de rebaixamento. Eu só fico preocupado com uma coisa, como é que eles vão resolver de imediato esse problema dos salários? Porque veja, tem os funcionários do clube e tem também os jogadores. Mas acredito que a conversa é do tipo assim, ó gente, a gente não vai ter o dinheiro imediatamente, mas fica, enfim, semana que vem pelo menos uma folha tem. Eu acho que só isso já dá um incentivo a mais, né? O que se dizia é que o Milton Bivá não tinha, dessa vez, antecipado nenhuma receita. Não é legal fazer isso, mas talvez acabe sendo necessário. A gente espera que tenha outras saídas. Já se fala em negociação com o patrocinador máster, que é coisa que o esporte não tem há algum tempo. Também seria, viria a calhar realmente para acionar alguns problemas financeiros do esporte. Duas folhas de pagamento do esporte não é pouca coisa, não. A folha de pagamento do esporte é, sei lá o quê, 2 milhões de reais. A folha gira em torno disso. 2.200, se eu não me engano. 2.500, se eu não me engano. Obrigado.